Olá galera, eu sou o Fiamma Dourado e esse é mais um vídeo da semana. Quando nasce o sol, eu olho para o lado e vejo o espelho, meu corpo está marcado. Ela já foi embora, sempre na mesma hora, provar outro sabor, mas à noite ela volta. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto em minha cama, mais uma vez. Me entregaram seu veneno já sabendo que não amará, mesmo sabendo que não amará. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, que vem e vai e a saudade fica. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto em minha cama, mais uma vez. Me entregaram seu veneno já sabendo que não amará, mesmo sabendo que não amará. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, A mulher que me faz perder o sono, que vem e vai e a saudade fica. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, A mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, A mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita. Por que é tão maldita? E pra participar da nossa próxima enquete é só entrar na descrição do vídeo, Curtir a nossa página e botar bastante na enquete que já está lá no nosso Facebook. Tá bom? Beijo pra você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!